Vida em Música, atração do sábado à noite em Januária. A dica cultural do fim de semana, você fica por dentro com ele. Fábio Magalhães. Cada final de semana em Januária é importante para reencontrar os amigos, os familiares, ouvir uma boa música, colocar conversa em dia. E neste final de semana, no novo espaço do hotel e restaurante Viva Maria, tem um show denominado Vida e Música, com o Tinho Ferreira, que está aqui com a gente. Tinho, você está de volta em Januária, com o Melhor da Música, e já está convidando o pessoal para este sábado, né? Sim, Pablo. Sábado aqui no restaurante Viva Maria, a partir das 22 horas, eu vou estar apresentando esse show, O Vida e Música, que vai mostrar um pouco da trilha sonora da minha vida, que eu tenho certeza que é da vida de muita gente que estiver aqui vai poder curtir nessa noite. O sábado, a partir das que horas mais ou menos? A partir das 22 horas, aqui no Viva Maria, né? Lembrando que terá a abertura de Jorge e Rony, né? Participação aí da banda Los Chicos, que estava tocando comigo. E logo depois, uma boate anos 60, aí, para fechar com chave de ouro essa noite aí. Muito bem. Está aqui o Carlinhos, que é da banda Los Chicos também. Olha, quando se fala em música, e a gente traz sempre o artista, o músico, a gente quer ouvir você. Quem vier aqui ouvir o Mariano no sábado, o que é que irá encontrar? Então, nós vamos fazer aí um passeio por vários gêneros musicais, né? Eu sou assim, meio eclético, eu gosto de tudo um pouco. Vamos tocar MPB, pop rock, música internacional, que é um dos meus fortes, né? Um shot, sertanejo. Então, quem vier vai escutar de tudo. Então, o rock é para escutar, dá para dar uma canja já aqui. Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Se pensar em nada fez, a minha vida te deu Se pensar nos dias que me faz morrer Se saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Isso é bem, essa é uma música do Djavan Que sempre, quando se pede MPB, ela não pode faltar, né? Sim, com certeza, Djavan Vai tocar aí também Elisa Regina Nós vamos ter aí grandes nomes do pop rock Grandes nomes aí Da música popular brasileira, internacional também Você me falou há pouco aqui Que gosta muito de música internacional O que é que nós vamos ver de música internacional Com o Tinho Ferreira aqui, fazendo a interpretação aí? Nós escolhemos aqui um trecho do Bruno Mars, né? A música que fez um sucesso, a trilha sonora de uma novela E acredito que embalou muitos casais aí Quando estava no auge, ok? Quem está apaixonado, essa boa A música que fez um sucesso, a trilha sonora de uma novela A música que fez um sucesso, a trilha sonora de uma novela A música que fez um sucesso, a trilha sonora de uma novela E a música que fez um sucesso, a trilha sonora de uma novela E eu tive a chance de levar você a todo mundo, porque você sabe o que fazer para nós dançar. E agora, minha baby é dançada, porque você está dançando com outro homem. Bom demais! Sábado, até o restaurante Viva Maria, composição do Tio Ferreiro, né? Aliás, na verdade, a interpretação dele, Los Chicos, com um show denominado Vida e Música. Você falou também que tem um pouquinho de shot, rapaz. Pessoal que vai ter um espaço para dança também. E o que você está preparando para isso? Assim, quem vier, venha preparado para dançar, porque o nosso repertório é bem dançante, né? Dentro do shot, nós teremos outras músicas aí também. Então, a venda é das mesas, porém, elas são para ficar ali por alguns momentos. Boa parte do show, espero que as pessoas estejam em pé, dançando, curtindo a festa no seu geral. Vamos fazer um pedaço de um shotzinho aqui, então, para finalizar. E deixar o convite aí, dia 13 de dezembro, aqui no Viva Maria, a partir das 22 horas, tem eu, Tio Ferreiro, participação da banda Los Chicos e Jorge e Rony, tocando aí, fazendo uma noite especial para todo mundo. E agora vem dizer, morena, que você não vai ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonha acordado, pensando em te ver sorrir Informações e reservas de mesas pelo telefone 3621 2288 O nosso...